Olá, companheiras e companheiros. Hoje eu estou aqui para saudar mais de 150 delegações de partidos e movimentos sociais da América Latina e do Caribe que estão chegando à Brasília para a 26ª reunião do Foro de São Paulo, que começa quinta-feira, dia 29, e vai até domingo 2 de julho. É a primeira reunião presencial do Foro desde a pandemia, num momento muito especial de crescimento das lutas e retomada de governos que se preocupam com a pauta do povo, aqui no Brasil e em toda a nossa região. O tema central de nosso encontro é o esforço pela integração regional de nossos países, que também é parte da construção de uma ordem mundial, multipolar e democrática. Mas antes de falar da reunião, eu quero contar um pouco da história do Foro de São Paulo, uma organização que nasceu para lutar pela democracia, soberania e justiça social na América Latina e Caribe. É por isso que o Foro de São Paulo é alvo, desde sempre, de uma permanente campanha de mentiras e desinformação, movida por agentes da extrema direita e daqueles que se beneficiam da histórica desigualdade e injustiça em nossa região. O Foro de São Paulo existe desde 1990 e recebeu esse nome porque foi na cidade de São Paulo a primeira reunião de 48 partidos para debater, na época, a crise do capitalismo e o avanço da sua face mais dura, o neoliberalismo em nossos países. Foi também um momento decisivo para os partidos e movimentos progressistas e de esquerda, porque foi ali que decidimos o caminho da disputa política e popular para a transformação democrática e social da nossa região. Portanto, uma das maiores mentiras sobre o Foro é dizer que participamos ou apoiamos grupos e insurreições armadas em qualquer país. É exatamente o contrário. Nós somos da paz, da democracia e da justiça. Depois daquela decisão histórica, inspirada num diálogo entre os companheiros Lula e Fidel Castro, a segunda reunião do Foro ocorreu na cidade do México, em 1991, já com 78 partidos presentes. Desde então, as reuniões vêm ocorrendo a cada um ou dois anos em diferentes países, com participação crescente de partidos, movimentos sociais e convidados de outras regiões. O Foro de São Paulo nunca foi uma organização secreta nem clandestina. Essa é outra grande mentira. Para falar sobre os nossos objetivos, é preciso responder antes a questão. O que é ser de esquerda no mundo de hoje e em nossa região? Na situação em que vivemos, ser de esquerda é, antes de tudo, se posicionar contra a exclusão social, contra a exploração das pessoas, contra a fome e a pobreza. É defender o aprofundamento verdadeiro da democracia, com participação cada vez mais efetiva da população nas decisões. Maior igualdade social e o reconhecimento, na prática, dos direitos das mulheres, do povo negro, dos indígenas, das pessoas LGBT, com deficiência, de todas as pessoas discriminadas na sociedade. Ser de esquerda hoje é defender maior igualdade econômica, em oposição à visão neoliberal, injusta e excludente. É defender o papel essencial do Estado na promoção do crescimento econômico e de políticas públicas que apoiem mais pobres e reduzam as desigualdades. Um Estado capaz de fazer parceria com a iniciativa privada, pelo desenvolvimento do país, mas jamais submisso aos interesses de grupos econômicos ou poderes estrangeiros. Muitos desses princípios já estavam expressos na declaração do Foro de São Paulo, de 1990, que refletia a vontade comum de renovar o pensamento de esquerda e socialista, corrigir concepções autoritárias, superar o burocratismo e a ausência de democracia social. Essa é a essência do Foro de São Paulo, bem diferente das fake news da extrema-direita. Aliás, nos dias de hoje, enfrentar a ousadia e as barbaridades da extrema-direita é tarefa central, não apenas dos partidos de esquerda e progressistas, mas de todos os democratas na luta conjunta contra o fascismo em nossa região e no mundo. Nós sentimos na pele, aqui no Brasil, como eles agem e o que são capazes de fazer para demolir a ordem constitucional e democrática, destruir direitos individuais e coletivos, atacar pessoas e instituições. Sob a liderança do presidente Lula, construímos uma frente eleitoral e política, com raízes popular e amplitude social, que os derrotou nas urnas e numa tentativa de golpe de Estado que escandalizou o mundo. Agradecemos a solidariedade nessa luta dos partidos, movimentos e lideranças da América Latina e Caribe, e também de países da Europa, África, Ásia e dos Estados Unidos, muitos dos quais participam como convidados da 26ª reunião do Foro de São Paulo. Desta experiência, tiramos a lição de que o enfrentamento à extrema-direita e ao fascismo tem de ter um caráter global, pois é globalmente que eles se organizam para oprimir povos e países. Um dos pontos altos do Foro este ano, por sinal, será um seminário sobre comunicação e redes sociais, para desnudar a rede global de mentiras e de desestabilização da democracia, articulada pela extrema-direita. Conhecer e enfrentar seus métodos de ação é essencial para construirmos uma nova ordem global, menos desigual, mais justa e democrática, com instituições renovadas e multilateralismo, como vem defendendo por onde passa o presidente Lula. O Foro de São Paulo contribui para este objetivo desde o início. Por defender os princípios da soberania nacional, do respeito à autodeterminação, contra o imperialismo e a intervenção política, econômica ou militar nos países, contra o covarde bloqueio econômico dos Estados Unidos à Cuba, contra sanções econômicas unilaterais, que só fazem sofrer os povos por elas atingidos, contribuirá, ainda mais agora, centrando os esforços de nossos partidos e movimentos no objetivo da integração regional. Uma integração que deve ser equilibrada, justa e abrangente em todos os seus aspectos, político, econômico, social e cultural. Contribuirá, ainda mais, no esforço comum de preservar e manter de forma sustentável nosso imenso patrimônio ambiental, nossas florestas e demais biomas, atuando de forma soberana, responsável e decisiva no enfrentamento das mudanças climáticas. Integrados, teremos voz mais ativa nos grandes debates e negociações em torno de uma ordem global multipolar. Nós, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, compartilhamos estes princípios. Sempre estaremos dispostos a colaborar na construção de soluções negociadas, soberanamente, para conflitos políticos em todos os países amigos, como já fizemos em nossa região nas duas últimas décadas. Este foi um dos maiores legados de nosso ex-presidente e fundador do Foro de São Paulo, professor Marco Aurélio Garcia, a quem homenageamos nesta reunião. A democracia é para nós um valor essencial, em todos os países, assim como a busca da igualdade e desenvolvimento com justiça social. É pelo diálogo, pelo debate sincero e fraterno e pela solidariedade ativa que podemos nos ajudar uns aos outros e construir um futuro melhor na América Latina, no Caribe e em todo o mundo. Sejam bem-vindos e bem-vindas à Brasília, companheiros e companheiras do Foro de São Paulo. Legenda Adriana Zanotto